Olá, a Secretaria de Cultura anunciou esta semana o primeiro Festival de Inverno de Indaiatuba, que será realizado de 5 a 21 de julho. O festival reunirá atrações musicais, artísticas e culinárias, com a união de dois importantes eventos sediados na cidade, o Passo de Arte Internacional e o Festival Gastronômico Sabores da Terra. Para saber mais sobre essa programação, acesse o site da Prefeitura. A duplicação da Rua Martinho Lutero começou nesta semana, nos trechos entre as ruas Nelson Nazário e Irineu Rocha Ribeiro. A obra também inclui os serviços de drenagem de águas pluviais e recapiamento. O prazo de conclusão dos serviços é de nove meses. A ideia é melhorar o fluxo de veículos, facilitando o acesso para a rodovia SP75. Eu fico por aqui e até a próxima!